A ONU, a Organização das Nações Unidas, considerou a Rota em Chaimel de Pomerode uma das meilas turísticas do mundo. O Moisés Tucker está chegando aqui com os detalhes. Moisés, fala aí. O anúncio aconteceu na manhã desta quinta-feira em Madrid, na Espanha, e arrancou aplausos aqui em Pomerode. Mais de 170 destinos de 75 países estavam inscritos. Destes, 44 foram selecionados e o roteiro catarinense era o único representante do Brasil. A cerimônia na Espanha aconteceu durante a Assembleia Geral da Organização Mundial do Turismo, agência da ONU focada no desenvolvimento da atividade. Estavam presentes o ministro do Turismo, Gilson Machado Neto, o representante da Associação da Rota do En Chaimel, Albert Sabin, e o prefeito de Pomerode, Hércio Crick. Isso vem coroar um trabalho que se iniciou há muito tempo atrás e mostra, acima de tudo, que quando nós trabalhamos juntos, o resultado só pode ser a vitória. O resultado só pode ser o sucesso. Mostra a importância de preservarmos a cultura e as tradições. E isso Pomerode sabe fazer muito bem. A comunidade da Rota do En Chaimel envolve cerca de 3 mil moradores de Pomerode, no bairro Texto Alto. Aqui está a maior concentração de casas construídas no estilo En Chaimel, fora da Alemanha. São 50, num percurso de 16 quilômetros, tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM. Bom, só para a gente contextualizar, En Chaimel é essa técnica aqui, trazida pelos imigrantes germânicos no século XIX, em que as paredes são montadas a partir de vigas de madeira, encaixadas e preenchidas com tijolos de argila. A conquista, claro, do selo internacional de uma das melhores vilas turísticas do mundo é um motivo de muito orgulho para a associação da Rota do En Chaimel e para toda a comunidade. Eu volto com você no estúdio.